Olá, queridos amigos. Num capítulo de ontem, vimos que o apóstolo Paulo explicou aos cristãos de Roma que a salvação pode ser obtida unicamente pela fé. Mas o que significa ser salvo pela fé em Deus? Os exemplos trazidos pelo apóstolo no quarto capítulo da sua carta ajudam a esclarecer a questão. Ele nos ensina que a salvação não pode ser conquistada pelo mérito humano, versos 4 a 8, que a obediência é o sinal de uma fé viva, versos 9 a 15, e que a perseverante fé no Altíssimo Deus vem da confiança nele, a certeza de que a salvação prometida será concretizada segundo o que foi garantido por aquele que não pode falhar, versos 16 até o 25. Ao longo de todo o capítulo, Paulo explica como isso se cumpriu na vida de Abraão, o pai da fé, que é para nós um exemplo do que realmente significa confiar em Deus. A primeira lição que tiramos da vida de Abraão é que não podemos nos gloriar diante de Deus por coisa alguma de origem humana. Não merecemos ser salvos, pois o nosso problema é mais profundo do que uma simples lista de coisas que devemos ou não fazer. Como o apóstolo Paulo explica em outros lugares, o pecado faz parte da nossa natureza, e isso nos torna parte do problema. Jesus explicou que apenas um novo nascimento pode mudar a nossa situação. O próprio Abraão, por mais zeloso que fosse, não poderia exigir algo de Deus, pois o que lhe foi prometido excedia em muito qualquer coisa que ele mesmo pudesse fazer ou dar em troca ao Senhor pela salvação. Como dizem nos versos 4 e 5, a salvação não é um salário que pode ser garantido pelo esforço. Quando o ser humano confia e recebe a salvação prometida, então ele é declarado justo por Deus. Citando um salmo, o salmo 32, o apóstolo relembra como é bom ser perdoado e ter os seus pecados cobertos pela misericórdia divina. Mas a fé de Abraão não o tornou um crente descuidado. Conforme os versos seguintes explicam, o patriarca compreendeu a sua responsabilidade de ser fiel àquele que o chamou para um propósito tão elevado. A circuncisão foi escolhida por Deus como um sinal exterior de um compromisso interior muito mais amplo. O verso 11 diz que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Sua fé o levou a obedecer e se comprometer com o seu Salvador que pretendia, por meio dele, abençoar todas as nações da terra. Por meio dele, viria o descendente ao mundo. Por fim, o apóstolo continua com o exemplo de Abraão, desta vez para explicar qual o fundamento da perseverança na fé. O que motivou Abraão a continuar acreditando em Deus, mesmo que o contexto parecesse tão desfavorável, não foi um mérito dele. O verso 18 diz que ele creu e viveu esperando contra a esperança para que pudesse receber a bênção de ser o pai de uma grande nação. Sarai, sua esposa, já era idosa e não podia ter filhos. O que lhe restava então? O segredo é que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Verso 21. Assim como Abraão, podemos persistir em esperar pela nossa salvação, por mais que seja difícil esperar contra a esperança, mas crendo que quem prometeu é poderoso. Como é bom saber que podemos ter a mesma fé de Abraão. Por gerações, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que fazem parte do povo, que têm fé nas promessas do Altíssimo e cabe a cada um de nós seguir as pegadas desse patriarca. No capítulo de hoje, aprendemos que não podemos conquistar a salvação por nós mesmos, por mais que sejamos boas pessoas e tenhamos boas intenções. Vimos também que acreditar significa se comprometer. As boas obras são a evidência de uma fé viva e atuante. Por fim, entendemos que o que garante o cumprimento das promessas de Deus é o próprio Deus que faz as promessas. É a fé nele que nos faz prosseguir perseverantes na expectativa do cumprimento de toda a sua palavra. Ele é bom e poderoso para concluir aquilo que começou. Para Abraão, isso significou a espera pelo filho prometido, Isaac. Para nós, significa a certeza de que o plano da salvação executado por Cristo chegará ao término quando finalmente conheceremos e viveremos face a face com aquele que é a razão da nossa esperança. Querido amigo, que você tenha um dia abençoado por Deus. Um dia a Welis